Deus é um grande diamante, o eterno. E quando um diamante é trazido das pedras lipes da África, eu já estive nas minas e observei no grande, como eles processam isto e tiram os diamantes, como eles passam através do britador, e os grandes diamantes azul-fogo saem, os diamantes negros, eles não tem muita forma, forma definida, são simplesmente uma grande pedra, e realmente eles não tem nenhum fogo daquela forma, eles são simplesmente diamante, pedra, redonda, lisa, muitas delas, porém esse diamante deve ser lapidado, agora é contra a lei ter um não lapidado, deve ser lapidado, e então você tem que ter um recibo de onde você o comprou, porque há milhões de dólares neles, e eu comparo Deus àquele diamante, agora um diamante é lapidado, de modo que reflita o que está do lado de dentro dele, o fogo que está no diamante, e ele deve ser lapidado de cada pequena maneira, cada pequena forma, três ângulos, coloque os três ângulos em um diamante, e uma luz contra um objeto de três ângulos, dará sete cores, vejam, produz sete cores, e agora observe, Deus foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, vejam, ele foi cortado, ferido, aquele grande diamante, para que dele pudesse refletir, os dons para a igreja, e não é a luz, porque a luz deve retornar, quando o sol está fora dele, de onde ele foi lapidado, mas cada pedacinho que vem daquele fragmento, não é destruído, é colocado em uso, muitos deles são para fazer agulha de vitrola, e aquelas agulhas trazem, as quais foram cortadas do diamante, produzem música que foi gravada no disco, eu espero que você veja o que quero dizer, o fragmento de Cristo, o dom de Cristo, colocado na Bíblia, fala dos mistérios escondidos de Deus, para o crente, ele conhece o segredo do coração, ele conhece cada pessoa, você crê nisto? não seria o diamante dizendo, você está vendo o que eu sou? é de onde ele vem, o diamante é um diamante, porque ele saiu de um diamante, e esta é a maneira que é com os dons do Espírito, um para a pessoa, é uma parte daquele diamante, é enviado e foi trazido, é trazido a um dom, para interpretar, pregar, ensinar, existem cinco dons espirituais, apóstolos, profetas, ensinadores, pastores, evangelistas, e eles são todos para a edificação do corpo de Cristo, e tão certo como há ensinadores, pastores, tem que haver profetas, nós sabemos disto, e nós cremos que Deus é para ser manifestado no último dia, no meio de seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de profeta, isso está exatamente com a palavra, não que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus, estão vendo? e esta é a agulha, agora um alfinete não tocaria aquele disco corretamente, uma agulha normal de costura, não o tocaria corretamente, porém um diamante é o melhor, ele reproduz claramente, uma agulha com ponta de diamante, possa Deus esta noite, seu registro de vida, seja o que for que estiver errado com você, seja o que for que você está desejando de Deus, possa o grande mestre, quem segura a agulha em sua mão, possa ele colocá-la em sua vida, e nos revelar, por que você está aqui, o que você deseja, então saberemos que ele está aqui, Pai Celestial, consideras tu isto antes de eu começar esta fila de oração, não visando fazer isto, porém tu consideras isto, para que o povo possa saber, pode que haja desconhecidos aqui, para receber oração, eu não os conheço, porém tu conheces, e Paulo disse, se falares em línguas, não houver nenhuma interpretação, ou não houver nenhuma edificação, então o povo dirá que estão alienados, mas se um profetiza, e revela o que está no coração, então eles dirão, verdadeiramente Deus está com vocês, que assim seja novamente Deus, nesta hora tardia, Tu prometeste, e assim será, no nome de Jesus Cristo, Amém. Amém.